O que é a Copa das Confederações? 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 O que é a periodização? A gente planeja todo ano da equipe e que, na minha opinião, é a grande sacada hoje para muitas equipes. Eu vou citar dois exemplos, um que foi bem sucedido e um que é o que foi. O Havaí. A gente fez um trabalho com o Havaí justamente para a subida da Série A. Isso foi em 2008, se eu não estou enganado. E a gente acompanhou o ano inteiro e isso deu resultado muito bom. Porque, na verdade, a equipe subiu em 2009 e fez uma campanha muito boa. E o Havaí, até 2008, se vocês lembrarem, forçar um pequeno memória, ele era uma equipe que, na Série B, batia na trave. Subia quatro e chegava em quinto. Subia dois e chegava em terceiro. Sempre batia na trave. E me parece que o Joinville não está muito diferente disso, o histórico dos últimos anos. Então, a ideia que eu vejo, a perspectiva, é que a gente possa fazer um acompanhamento e manter uma estabilidade durante a temporada. A gente não quer que, se bem sincero, muitas vezes que a equipe seja campeã, mas que ela esteja sempre alcançando um objetivo que é um objetivo generalizado. Como, por exemplo, uma subida para a Série A. Dou um exemplo muito bem sucedido que aconteceu no passado, o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense não ganhou absolutamente nada, mas foi vice-paranaense, foi vice da Copa do Brasil e foi terceiro no Brasileiro. Quer dizer, foi melhor do que a perspectiva que eles traçavam na periodização deles. Eu sei porque eu acompanho uma coisinha. Então, a ideia é essa, que a gente possa fazer um trabalho e fazer esse acompanhamento da periodização para não deixar o seu desempenho variar como variou, por exemplo, na Série B do ano passado. Que se nós não tivéssemos tido algumas variações, com certeza a equipe estava entre os quatro. É exatamente isso, né, Julimar? Porque a última vez que a gente te viu foi exatamente nessa parada da Copa das Confederações, com aquele trabalho. Passaram mais de seis meses. Então, a gente pode afirmar que o plano do Joinville, o plano do Julimar, é um acompanhamento que seja mensal, ou quinzenal, ou até mesmo semanal, um planejamento que entre durante toda a temporada? É, o que a gente vai tentar negociar nesse sentido para que isso realmente aconteça, né? E eu diria assim para você, isso é viável e você tem metas que elas são periódicas. Elas podem ser daqui a, como você bem disse, daqui a duas semanas, quinzenalmente, como pode ser daqui a dois meses, né? E existem formas de você tentar controlar isso, né? E é isso que a gente pretende fazer. Até em termos de alguns equipamentos, a gente já conversou com o Mauro hoje, né, para a gente adquirir, né, e ver essa possibilidade até para facilitar esse controle do que, enfim, do que nos é possível aí dentro da realidade do Joinville, né?